Meninas, meninas, sexto ano, tudo bom com vocês? Espero que sim. Agora vamos dar continuidade, certo? Vamos fazer comentários a respeito da questão que foi pra casa, atividade da página 22 e 23, certo? Vamos lá, de olho na construção dos sentidos. Primeira questão, releia este trecho do conto. Oleg continuava vigoroso, mas a cidade já lhe mordia os tornozelos. Os fios de cabelo branco dominavam toda a paisagem da cabeça principesca. Qual o sentido da expressão a idade já lhe mordia os tornozelos? O que significa quando ele fala que a idade já estava mordendo os tornozelos dele? Significa que a idade já estava chegando, que ele já estava ficando velho, certo? E B, releia a parte em que está em destaque no trecho acima e reescreva com outras palavras sem mudar o sentido original. Então vocês vão reescrever essa frase aqui, ó. Os fios de cabelo branco dominavam toda a paisagem principesca, toda a paisagem da cabeça principesca. Então como é que ele pode dizer isso, né? Que a cabeça do príncipe já estava cheia de cabelo branco. Como é? Pensem em uma frase. C, compare o trecho original com a reescrita que você fez. Qual deles apresenta uma linguagem mais poética? Qual dos dois? A frase aqui original ou a frase que você reescreveu aqui na letra B? E qual a importância desse tipo de linguagem mais poética no texto? Qual a importância disso? Certo? E você vai responder. A segunda questão, releia outro trecho do conto. Não pode ser. Eu amo meu cavalo. Somos parceiros inseparáveis. Ele é o melhor corcel de toda a Rússia. A, nessa fala o príncipe usa, o príncipe, na fala do príncipe, a palavra cavalo foi substituída por qual sinônimo? Qual foi aqui, ó? Eu amo meu cavalo, somos parceiros inseparáveis. E ele é o meu melhor o quê? Corcel de toda a Rússia. B, e por que foi utilizado um sinônimo a essa palavra? Por que que ele não só repetiu cavalo aqui e cavalo bem aqui na frase? Né? E letra C, qual a função do ponto de exclamação no trecho? Qual a função aqui desse ponto de exclamação quando ele fala não pode ser? Certo? A terceira questão, releia esta fala do príncipe Oleg. Está vendo Igor, este cavalo foi meu grande companheiro. O falecido Agal errou na sua profecia. Estou aqui vivo, olhando meu animal morto. A, para o príncipe, qual a prova de que Agal havia errado em sua profecia? E, B, quais os adjetivos o príncipe utilizou para destacar a contradição da situação? Qual foi aqui os adjetivos que ele usou? Ah, vamos agora na página 23, aqui, ó, o conto popular. Primeira questão, quais elementos indicam que o conto destino faz parte da cultura da russa? Né? Da parte da cultura russa. A gente vai perceber através de quê? Dos nomes dos personagens, né? Agal, Oleg, né? São nomes tradicionais da cultura russa. Segunda questão, em relação a personagens do conto destino, responda. Quantas e quais são elas da história do conto destino, né? São quantos personagens e quais são esses personagens? Você vai escrever aqui na letra A. E a letra B. É possível saber quais as características físicas e psicológicas do príncipe Oleg? Se sim, cite algumas. E a letra C. Mencione uma característica física do profeta Gal. Gente, qualquer dúvida em responder essas questões, voltem ao texto, releiam, procurem, certo? Terceira questão. O conto é uma narrativa ficcional. A. Copie do texto palavras e expressões que indicam o tempo em que os fatos vão acontecendo. Vocês podem perceber, gente, que o texto vai usando expressões e frases para indicar que o tempo está passando. Exemplo. No segundo parágrafo da página 18, você vai encontrar que ele começa assim, ó. Numa fria manhã de inverno, certo? Vão procurando outras palavras e outras expressões como essas que indicam que o tempo está passando. Qualquer dúvida, volte ao texto, releie, procure, certo? Qual é o tempo verbal predominante na história? Ele conta o quê? No passado, é no presente, é no futuro? E justifique sua resposta com a passagem do texto. É só procurar pela conjugação verbal, certo? Procurem os verbos do texto. Estão no presente, estão sendo conjugados no passado, no futuro, certo? E coloque algum exemplo na letra B para provar isso. Letra C. Sabemos a data exata em que se passam os fatos narrados? Em algum momento do texto, ele deixa claro a data exata que se passa a história? Se sim, você coloca aqui. Se não, responda. Letra D. No conto, o narrador é uma personagem ou não? O foco narrativo é em primeira ou em terceira pessoa? Você sabe que se for um narrador personagem, ele é narrado em primeira pessoa. E que se for um narrador observador, ele é em terceira pessoa, não é? Quarta questão. Elon Brenman não criou essa história. Ele apenas a recolheu durante suas viagens pela Rússia. Então, ele foi viajando pela Rússia e ele foi recolhendo sobre conto popular. Ele foi recolhendo as histórias, ouvindo de moradores e moradoras para construir essa. Então, no caso, quem seria, então, o autor desse conto popular? Pense aí, responda. E a quinta questão. Então, há algum ensinamento transmitido por esse conto? Se sim, qual é esse ensinamento? Certo? Lembre-se que as respostas, vocês vão escrever no caderno de vocês, somente respostas, tá? Se quiser fazer pergunta, tudo bem. Mas eu vou somente exigir as respostas. Então, coloquem as respostas bonitinhas, com a data da atividade, a página, certo? E mandem a foto lá no Google Classroom, tá bom? Qualquer dúvida, me mandem uma mensagem por lá. Tchau, tchau. Até a próxima aula.